Apertura Laboratórios Se você conseguir passar, eu deixo você ir lá em cima e quem sabe você dar uma voltinha lá em cima. Porque isso aqui é complicado, é, né? Não, não é nada. É complicado, nada, isso aqui é moleza, tranquilo. Vamos lá, eu preciso pegar aquela caixa lá, pra isso eu devo ter que subir aqui. É, mais ou menos, né? Não, tem que... como que vai ser? Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pra eu pegar aquela caixa lá? Ah, isso mesmo, aqui ó, laranja aqui, azul aqui ó. Ó, caixa. Não! Deu errado. Ah, é aqui ó, azul aqui ó. Peraí, 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 peraí. Olha! Muito bem, é azul aqui ó, é assim ó. Ah, perfeitamente. Não me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui. Agora, eu tenho que cair bem de levinho, sem correr, sem correr. Muito bem, agora eu vou pra cá. Opa! Isso. Agora eu travo esse raio aqui. Opa, opa, opa. Travo esse raio aqui, pra isso aqui descer. Muito bem, opa! Isso. E agora eu venho aqui, e subo nessa plaquinha, olhando pra lá. Opa! 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 Bata aqui. E... Mais uma caixa. Onde? É aquela ali, né? Opa! Foi pra lá, foi pra lá. Bateu aqui. Agora eu tenho que trocar, não é? Tenho que trocar. Se eu não me engano é isso mesmo. Ahn... Por aqui. Se não der errado. Muito bem. Troca pra essa aqui. Não. Não. Ok. Segura ela melhor. Aqui. Aí agora eu tenho que fazer tudo de novo. Desce. Legal. Vambora. É... Tum! Tum! Ok. Caixinha. Ahn... Ahn... Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Sai da frente. É... Laranja aqui. Azul... Lá. Será que eu consigo? Vem. Nossa, eu vou tomar um rum. Vou tomar um. Peraí, 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 peraí. Já tô vendo tudo. Vou tomar um raio nas costelas aqui. Então agora eu não vou não. Azul. Isso. Muito bem. Desceu aqui. Tudo de novo. Desce pra cá. Desce pra cá. E... Passamos, né? Deixa eu ver. Vamos passar. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ahn... Muito bem. Muito bem. Você passou o teste. Eu não vi o servo hoje. Eu não vi os humanos. Mas eu vi os humanos. Mas com você aqui, eu tenho mais pessoas pra testar do que eu vou precisar. Quer dizer. Eu posso morrer mil vezes que ela vai sempre me reviver. Uhuuu. Vamos lá, hein. Aperture. Laboratórios. Música de propaganda do... Opa! Depois que ela falou de foi lá fora... Hardlight bridges. Peraí. A luz vem... É transformada em ponte. Olha que viagem. Peraí, ó. A luz do sol... Que o sol emite... Ela é colhida... E transformada em... Ponte. Que eu posso ficar em cima. Uhuuu. Vambora. Vamos lá, hein. 11 de 22. Tá no meio. Estas paredes são feitas de luz natural que eu puro na superfície. Se você pôr sua peça em uma... Seria como se estivesse fora com o sol brilhando no seu rosto. Ele também sete seu cabelo em fogo. Então não faça naturalmente. Falou assim... É... Se você... Esbarrar seu queixo... Parece que você tá lá fora. Não tomando um solzinho. Mas pega... O cabelo pega fogo. Então... Não tenta não. Então tá. Hum... Essa já é mais difícil. Se eu não me engano... Opa, se eu não me engano não. Peraí. Tem uma coisa ali que é o botão. Mas a caixa tá lá embaixo. Então eu tenho que fazer o seguinte. Laranja lá. Hum... Deu tudo errado. Deu tudo errado. Laranja aqui de volta. Isso. Agora sim vai dar certo. Laranja ali. Azul tá aqui. Opa, 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 opa. Opa, opa. E aí meu filho? O que é isso, hein? O que é isso, hein? Nem pra falar comigo nada. Tem Slack. Não tem assim mais, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver. Tá ali. Eu entro aqui. Muito bem. Laranja, né? Laranja. Só posso mexer com laranja. Ok. Fica aqui e joga laranja ali. Opa. Perfeitamente. Fica aqui e joga laranja aqui. Isso. Não. 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 Não, 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 não. Ah, eu posso voltar. Uff. Achei que eu tinha que morrer. Não, 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 não. Laranja aqui, ó. Laranja aqui. Muito bem. Primeiramente, laranja aqui pra poder... Não, não, não. Também não. Ah, não, sim. Não, 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 não. Tudo errado. Tudo errado. Laranja aqui, ó. Laranja aqui. Isso. Pra poder apertar esse botão primeiro. Aí vai começar a cair caixa ali sem parar Porque eu não vou pegar ela Muito bem Agora sim Já posso fazer o esquema do laranja aqui Laranja aqui, laranja ali Então o primeiro laranja é aqui Perfeitamente O segundo laranja é aqui O terceiro laranja é aqui E a caixa vai parar de cair Muito bem, pronto A caixa não Vou pegar ela, vai Aí eu volto Passo pelo azul Estou firme e forte aqui O botão é ali Então é laranja aqui Opa, pega a caixa Vamos lá Solta essa caixola aqui Eu acho que eu Tomei Na focinha Não, também na focinha nada Aqui Sai ali Depois joga Pula e joga aqui Noc viagem Peraí, peraí, peraí Eu tenho um portal na mão É só fazer assim Excelente Você é um predador Você é um predador Eu vi Eu vi Eu vi Você conhece quem Eu corto o episódio Eu vi Eu vi Você também viu Se você voltar Você vê o que estava dentro do elevador Então Até o próximo episódio Falou Até mais Bye bye See you later E tchau